Vamos estudar? Olha que imagem linda, que faz muita falta para o Separo para vocês. Nós temos aí o início do ano passado, no momento de acolhida que a gente fazia, jaslando essa mesinha, David e Maiara, lá atrás tem Bernardo junto com Ayla, na outra mesinha tem Kimmely, mais para cá tem Samuel e Ícaro, e os outros estavam na rodinha também participando. A produtora trouxe essa imagem para dizer a vocês que está morrendo de saudade, para lembrar um pouquinho do nosso ambiente de sala de aula. Então, vamos? Vamos? Que dia é hoje, Pró? 18 de maio de 2021. Já se passaram 18 dias. Nossa, Pró! Como é que eu escrevo esse número 18? Preciso de dois numerais, o 1 e o 8. Então, a gente está na casa dos 10. Do 10 até o 19, que é amanhã, a gente vai usar sempre o 1 na frente. Quando chegou no 19, vai virar e vai formar nova família dos 20, que é o 2 na frente. Então, hoje, dia 18, terça-feira. Então, vamos estudar. A Pró trouxe uma história muito legal, que eu espero que vocês gostem. O nome dessa história é A Magia do Alfabeto. Alfabeto Pró, sim, as letrinhas do alfabeto que formam as palavras, que formam frases, que formam textos, músicas, poesias, tudo com as nossas letrinhas do alfabeto. Então, vamos à história. Num lugar tão distante, existia uma família muito grande unida, a família alfabeto. Olha elas, cada um o seu estilo, a sua cor, com seus arranjos, com seus adereços, um com os bichinhos, outro com flores, cada um do seu jeitinho. Eles moravam no castelo encantado da fada rosa, viviam felizes e brincavam muito. Olha que castelo enorme, Pró, e várias borboletas voando ao redor. Um dia, a fada azul do castelo dos números convidou as letras para uma festa, mas a fada rosa não deixou elas irem, porque iria chover, iriam se molhar, poderiam pegar um resfriado. Mas algumas letrinhas saíram escondidas. Sabe que letrinhas foram essas? A letrinha K, a letrinha N, a letrinha J, a letrinha C e a letrinha D. Esse tipo de desenho de letra é diferente da maneira que a gente escreve, né? Vocês veem que é aquela letrinha de carta, bem desenhada, bem rabiscada. Então, elas se arrumaram, ficaram bem chiques e foram para a festa. Outras letras ficaram. Quais letras são essas, Pró? As vogais. Isso mesmo, as vogais ficaram. A, E, I, O, U. Quando voltavam, caiu uma tempestade com raios e trovões. Um raio caiu na letra H. E ela ficou muda. As outras letras ficaram muito assustadas. Olha a letra H que está bem em destaque com a cor laranja. Do lado esquerdo está a letrinha B, C e D. E do lado direito, F, G, H. Perdão, F, G e J. O H ficou mudo. Ao chegarem no castelo, levaram a bronca da fada rosa que eles dêem um castigo. Nunca mais teria som próprio. Como som próprio, Pró? Se o meu som, minha letrinha é essa, eu tirei essa letrinha, o que vai acontecer? Sempre teriam que ter uma vogal para acompanhá-los, porque as vogais foram obedientes e as consoantes não. Sempre teriam que ter uma vogal acompanhando-as. E assim foi que surgiu as vogais e consoantes. Então, a consoante B precisa do A para formar o som do BÁ, de BÁ-LEIA. Ela sozinha B não vai me dizer nada. Ela precisa da vogal para juntar e juntas fazerem um som que com outra sílaba vai formar a palavra. GI, o GUÊ, e com a vogal I formou o som do GI, de GIRAFA. O G não poderia sair mais sozinho. O T juntou-se com a vogal E e formou o som do T, T de TEIA. O M juntou com a vogal O e formou o som do MÓ, de MORANGO. E a letrinha L juntou com a vogal U para formar o som da LUA. As vogais são A, E, I, O, U. E as consoantes, todas essas que estão aí. B, deixa eu colocar aqui. Para poder riscar. Eita. Não vai mais. São B, D, E, KD, G, Q, P, T, K, R, W, X, C, J, Z, N, S, L, M, H, Y, B, V, F. Então, das 26 letras do alfabeto, a gente tirou 5, que são as vogais. E as 21, que já estaram, são as consoantes, que precisam da vogal para formar um som. Então, toda vez que eu escrever uma palavra, eu preciso saber que eu vou usar uma consoante e vou usar também a vogal. Tem palavrinhas que, para formar, precisam de duas vogais e uma consoante, precisam de duas consoantes e uma vogal. Por exemplo, GRANDE. Para formar a palavra GRAND, precisa do G, R, duas consoantes, o A, que é a vogal, e o N para ficar o som do GRAND. Mas tem palavrinhas que a gente usa duas vogais juntas, como LUA, o L é a consoante, o U e o A, que é a vogal. E fim da história. Por que a PRO contou essa história também tão legal e especial? Para dizer a vocês que a PRO trouxe um desafio, isso mesmo. Nós temos aí palavras embaralhadas. O que é embaralhada, PRO? Misturadas, trocadas. Vamos formar? Aí tem assim, forma a palavra. Tem o G, tá vendo? Com a letrinha rosa no fundo azul. E o TÓ com o fundo verde. GATO. E embaixo as palavras estão invertidas. É e o MÁ. MÃE. FOCA. DE. GUIDE. Então aí está tudo misturadinho para a gente poder formar a palavra. E aí a PRO trouxe para vocês letras embaralhadas. Que palavras você pode formar com as letras abaixo? A PRO trouxe cinco letrinhas. A letrinha R, a letrinha O, a letrinha T, a letrinha P e a letrinha A. As vogais são A e O. E as consoantes R de rato, P de pássaro, T de tatu. E aí tem quais palavras eu posso formar com essas letras embaralhadas? Aí a PRO trouxe aqui três palavrinhas para vocês. O R, a PRO VÁ, está vendo aí em cima? Vai ligar com o A. Formou o som do RÁ. E o TÓ, TÓ. Então que palavra eu formei para o RATO? Isso mesmo. A PRO usou quatro letrinhas para formar RATO. Eu usei uma consoante R com a vogal A. A consoante T com a vogal O. RATO. E olha que interessante, a PRO só trocou a primeira letrinha, em vez de botar o RÉ, a PRO botou o PÉ. E formou uma nova palavra, a palavra PATO. Então o som do PÉ é diferente do som do RÉ. Por isso que formou uma nova palavra. As três letrinhas são iguais. A, T, O. Só que eu só mudei uma. Se a PRO colocasse um GÉ aí, ficaria GATO. Então, três animais, só mudando a primeira letrinha da palavra. RÉ de RATO, PÉ de PATO, GÉ de GATO. E também uma outra palavra que a PRO encontrou foi TOPA. T-O-P-A. PRO, pode existir outras palavras aí? Pode. A gente pode repetir as letrinhas também, né? Pode. Então, RATA. Se eu não quiser colocar RATO. PATA. O TOPA já foi, né? PATO. Que é P-A-T-O. PATO. Que já tá ali em cima também. E a partir disso, a gente vai fazer duas atividades. Tem uma na coletânea, na página 47. Nós temos imagens de quatro, tá vendo? Quatro figuras. E as letrinhas estão aí. A experiência de hoje será ordenar as letras que estão misturadas. Quais serão as palavras que irão ser formadas? A dica já tá na figura. Se que é a primeira figura que tá aí, PRO? VELA. Então, eu tenho quatro letrinhas pra formar a palavra VELA. Só que ela está misturada, ela não tá na ordem. A primeira letrinha que tá aí é a letrinha A. A, depois L, depois V, depois E. Então, o que é que eu vou fazer pra descobrir qual a primeira letra? Preste atenção com a PRO. Então, eu vou fazer VÉ. VÉ. Que som eu tô escutando? Preciso falar pra ouvir o que eu tô dizendo. Então, VÉ. Que som é esse? VÉ de VELA. VÉ. E a letrinha V. VÉ. A, PRO, a consoante V. Então, eu sei que depois da consoante eu preciso usar o quê? Uma vogal. A, E, I, O. VÉ. É. VÉ. VÉ. Então, eu já formei a primeira sílaba da palavra VELA. VÉ. E depois, LÁ. LÁ. Qual é a letrinha? LÉ. LÉ. E depois, A. VÉ. LÁ. A mesma coisa, vocês vão fazer com os de baixo. Primeiro, eu vou pedir pra pai e mamãe pra não falar qual a letrinha de imediato. Vocês, crianças, vão falar, como a PRO tá dizendo, ó. GATO. Fala antes quais letrinhas estão aí. O, G, T, A. Então, GÁ. GÁ. Que som eu tô ouvindo pro A? Tem gente que vai identificar só a letrinha A. Beleza. A letrinha A tá no início? Tá. Mas, antes dessa vogal A, tem uma consoante. Qual será? A consoante G, ou a consoante T? É TAGO, ou GATO? Fica a dica. Embaixo, GALÓ. GÁ de GALO é igual a GÁ de GATO. Então, eu sei que a mesma letrinha de GALO é a mesma letrinha de GATO. Hum, PRO? Então, isso daí já tá me dando a dica. E ela repete tanto em GALO quanto em GATO. Aí, vocês vão ver qual é. E BOI, BOI, tem apenas três letrinhas. Então, BO, BO de BOLA, BONECA, BOI. Qual é a primeira letra? De BRUNO. Aí, vocês vão colocar e vão ordenar, tá bom? E na segunda atividade, é impressa. O que é que a PRO fez? A PRO colocou imagens de vocês, certo? Com as letrinhas embaralhadas. Aí, tem assim. As letras do nome dos alunos do grupo 5 estão misturadas. Organize e escreva nos espaços abaixo. A primeira figura que tá aí é a foto de Ayla. Ayla. E as letrinhas de Ayla estão a de cor preta. Lea, Y, A. Tá escrito Laia. É até o nome que dá pra entender, né? Mas o nome de Ayla não se escreve assim. Ayla. Começa com a letrinha A. Ah, então, ó, o nome Ayla tem duas... Tem... A vogal A aparece duas vezes. Então, A de Ayla, eu coloco na frente. Depois o AI. Essa letrinha tem o som do I, mas não é I. É Y. AI. Depois o som do Lá. Lá. Lê. A. Então, Ayla começa com A e termina com A. De verde que é a resposta. A Pró não colocou a resposta embaixo na atividade. A Pró colocou um banco de palavras embaixo com o nome desses alunos da atividade. Que pode ajudar vocês, quem tiver com dúvida. Mas antes, exercitem a fala e o som. A fala e o som. É assim que a gente aprende a ler e escrever. Exercitando, tá bom? E aí do lado tem Bruno. Bruno tá bem bagunçado. Tem O, N, R, U, B. São as letrinhas de Bruno. Mas a Pró bagunçou. Vocês vão ter que organizar. A Pró fez uma bagunça aí no nome de vocês. Então, vocês vão colocar Bruno, Bruno, B, O, B, B. Eita, Pró deu a dica. Então, Bruno começa com a letrinha B. Só que não é Bruno. É Bruno. Então, tem uma letrinha aí que arranha a garganta. Que a gente chama da letrinha R. Que dá o som do R. Ele pode estar no som do R ou R mesmo. Então, aí tá o R. Bru. Bru. B, R, U. E depois, Nó. Como é que eu vou escrever o Nó? Né, O. Bruno. Então, vocês vão ordenar as letrinhas pra formar a palavra correta. A Pró não colocou o nome de todos os alunos. Porque a atividade não dá pra fazer. E também vai ficar muito cansativo pra vocês. Mas, preste atenção às vogais que estão sempre juntas à consoante. No nome de Bruno, tem duas consoantes e depois que vem uma vogal. Então, isso pode acontecer, Pró. E a palavra pode começar com a vogal e terminar com a vogal. Como é o caso de Ayla. Tá bom? Então, façam direitinho. Qualquer dúvida, pergunta Pró. Bons estudos. E até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto